Além do PSDB, vários outros partidos oficializaram hoje candidatos à presidência e ao governo do Estado. Veja aí. O Partido Social Cristão lançou como candidato ao Planalto o pastor Everaldo Pereira. Destaque entre os naníacos, o evangélico tem 4% das intenções de voto, segundo o Datafolha, e está tecnicamente empatado em terceiro lugar com o Eduardo Campos, do PSB. Outro presidenciável oficializado hoje foi o médico-sanitarista e ex-deputado federal Eduardo Jorge, que concorre pelo Partido Verde. De acordo com as últimas pesquisas eleitorais, ele tem apenas 1% das intenções de voto. A corrida pelo governo do Estado também teve candidato definido hoje. Paulo Skaff, que está em segundo lugar nas pesquisas, com 21% das intenções de voto, à frente do petista Alexandre Padilha, será o candidato do PMDB ao Palácio dos Bandeirantes.